Oi lindezas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou aqui servindo de tripé, porque minha ring light despencou, não sei se eu comentei com vocês. E aí, gente, faço toda a diferença. Você tem uma ring light, tem um tripé maior, porque a ring light vai te dar a iluminação. Aqui eu tô tentando pegar a iluminação do teto, pra não ficar tão escuro aí pra vocês. Improvisação, a realidade da pessoa. Vou ver se eu consigo dar um jeitinho nela essa semana, porque não estamos podendo comprar outra. E hoje eu vim trazer um vídeo mega especial, que vai ser a minha primeira despedida de solteira. Sim, gente, eu tive essa grande honra de ter duas despedidas de solteira, uma mais louca que a outra. Não vou poder trazer tudo aqui, né? Tem algumas coisas que são privadas, mas eu vou contar todos os detalhes. E vou mostrar um trechinho de como foi. É muito bacana, gente. Gente, eu tava um pouco desanimada de fazer despedida de solteira, porque a gente casou, né, no ano passado, pra você que eu tinha aqui de paraquedas. Nós nos casamos no civil, adiamos o ponto da pandemia, vamos nos casar daqui a seis dias. Está uma loucura, 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 loucura. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E aí eu tive uma despedida de solteira que as meninas do meu curso, da minha pós lá de Belo Horizonte, prepararam, fizeram pra mim. E eu tive uma outra despedida de solteira aqui na minha cidade com as minhas madrinhas. Alguma delas, algumas são de fora. Infelizmente não conseguiram vir, mas participaram através de vídeo. Ah, eu vou mostrar tudinho pra vocês. Então, hoje eu vou estar mostrando a primeira despedida de solteira, que foi lá em Belo Horizonte. E no próximo vídeo, vou trazer a segunda despedida. E estou planejando trazer todos os meus presentes do chá de lingerie. Minha mãe falou assim, Raíssa, você não vai gravar isso. São coisas íntimas. Eu falei, mãe, as lindezas já são muito mais do que íntimas minha. Já são minhas irmãs, minha família. Então, não tem vergonha não, gente. Então, algumas coisas que realmente não tem como trazer, né? São ocultas, ficaram nas nossas memórias. Até mesmo porque nessa despedida que foi lá em Belo Horizonte, foi num bar. E aí não tem como eu trazer vídeo com as pessoas que são de fora, que não estavam ali no nosso grupinho. Mas foi muito legal e eu vou contar tudinho pra vocês. Então, bora lá comigo pra mais um vídeo deste diário de noiva. Noiva, que está repleto e ainda vão vir muitos e muitos e muitos outros conteúdos. Bora lá. Olha quem tá chegando! Olha quem tá preparado pra mim. E aí? E aí? Olha quem tá preparado pra mim. E aí? 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 Nós vamos começar agora o jogo das perguntas da Raíssa com o noivo. Agora o jogo das perguntas. Atenção, atenção. A primeira pergunta. Qual o apelido carinhoso que você chama o noivo? É Marmelada! É Marmelada! Ele já falou que ela vai acessar todas as pessoas. Ah não! Ah não! Vai lá, gente. Qual é a música favorita do casal? Música do casal. Música do casal. Música do casal. Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um... Eu não vou fazer New Year's thing, né? Não! Ela errou. Herrou! Calma, quieta, de novo. Já blueprinta se eu errar, ela vai pedir uma dengue. Qual foi o primeiro de vocês a falar sobre o casamento? A viagem dos sonhos do noivo Você é a melhor qualidade do noivo Foi isso de vocês Erra, erra, um, quatro, três, dois, um Dança, 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 dança Qual foi o presente que o noivo te deu Que você mais gostou? Amiga, vai ter uma brega Erra! Olha este banheiro Então eu aqui com meu véu de noivinha Minha funinha rosa Eu estou em choque Com este lugar muito bonito Olha, muita luz, muito brilho Muito rosa E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Então, esse ano, eu pensando bem, eu falei assim, gente, é uma oportunidade da gente poder confraternizar de forma mais próxima com as meninas, para a gente poder vivenciar aquele momento, ele aproveitar, curtir, brincar, porque no dia do casamento é muita correria, por mais que a gente queira aproveitar, tem muitos compromissos de foto, filmagem, tem cumprimentos e tudo mais, então a gente não consegue aproveitar num tempo longo, porque passa assim, quando a gente piscar, acabou o casamento, acabou tudo. Então, realmente é uma forma de confraternizar, para você que está pensando, se compensa, não compensa, se faz, não faz, faça, gente, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, independente da forma como seja, sabe? O importante é você estar com suas amigas, com as pessoas que você gosta, confraternizando, brincando, uma loucura, é bom demais, é bom demais, e assim, é uma única oportunidade que você tem, né? De fazer essa despedida solteira, esperamos, porque eu quero casar só uma vez, que dá bom trabalho, gente. E a gente casa é para a eternidade mesmo. Lindezas, então o vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, eu simplesmente amei, realmente vai ficar eternizado para a minha vida toda, e continuem ligadinhos, que logo mais teremos mais vídeos aqui no canal. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo! Um beijo para vocês e até o próximo vídeo! Obrigado.